A motonáutica regressa à Madeira 11 anos depois. O 5º Campeonato Nacional de Aquabike, organizado pela Federação Portuguesa de Motonáutica em parceria com o Clube Sport Marítimo, arrancou hoje na Bahia do Funchal e prolonga-se até o final da tarde de domingo. O Comando Operacional da Madeira acolheu esta sexta-feira o jantar de boas-vindas a todos os atletas, staff e demais entidades relacionadas com o grande evento deste fim de semana. O presidente Carlos Pereira marcou presença e fez questão de salientar o orgulho que sente houver o nome do marítimo associado ao evento desta envergadura. Muito feliz por isso acontecer. Feliz porque o marítimo nasceu no mar e tem que andar sempre ligado às atividades do mar. Feliz porque a Federação Portuguesa de Motonáutica se lembrou do marítimo para associar a esta grande prova e a outras provas com certeza que irão acontecer. É um acontecimento, e as pessoas vão-se a perceber que é um acontecimento muito importante e de nível que vai dignificar a região, vai dignificar aquilo que é o mar e o que o mar proporciona aos espelhotos de motas de água e por isso vai também transportar atrás de si, ou os espelhotos vão-se transportar atrás de si, aquilo que é a belíssima imagem da região e do mar da região e com certeza que são eles que vão divulgar, é por isso que digo que este é quase um income turístico, é o turismo desportivo, é disso que nós pretendemos, é disso que nós vivemos e por isso o marítimo nunca pode deixar de ficar associado a estes grandes eventos. Aliás, não se fazem grandes eventos sem o marítimo e não se faz grandes eventos sem o palco que o marítimo tem, ou seja, o seu estádio, mas como nasceu no mar, o mar também é o palco e é o estádio do marítimo. Cada vez o mar é mais azul, cada vez mais nós vemos o nosso horizonte no seu crescimento e cada vez mais nós trabalhamos para isso, para criar estes laços de relação regional, nacional e internacional e isso nós temos que agradecer à Federação Portuguesa de Motonautica. Também não podemos esquecer aqui a Arca da Ajuda que foi e é parceiro neste evento e com certeza será parceiro noutras situações. Portanto, feliz, evidente, muito feliz e por dar a conhecer que o marítimo é muito mais que um ponto de pé na bola. O marítimo é um clube que é eclético, é desporto, que quase diria, não é desporto elite, mas é desporto do povo e é no meio dele que nós nos sentimos bem. E isto vai com certeza trazer alegria e dinâmica à Praça do Povo, vai trazer alegria e dinâmica ao mar e vamos ter o prazer e o privilégio de ver uma prova completamente diferente daquilo que estamos habituados. No final do jantar, o líder Verde Rubro presenteou todos os pilotos com o merchandising oficial do clube. E aí